E aí, nós vamos falar hoje do princípio da participação. Então, a pergunta é, o que você entende por participar? Nós sabemos que o ser humano, ele precisa se sentir parte de alguma coisa. Não tem pior coisa do que você se sentir deslocado. Ainda mais nós, quando a gente chega num outro país, numa outra cultura, a gente se sente deslocado até dentro do supermercado. Porque, de uma certa forma, por mais que você domine o idioma, por mais que você tenha optado estar aqui, por mais que você esteja há muitos anos, que nem a Sayonara, a Sayonara está aqui há 1.500 anos, que ela já está aqui, e ela já tinha uns 700 anos, aí faz 1.500 que ela está aqui, você faz as contas da idade dela. E ela, e mesmo assim, eu creio que às vezes se sente meio... Estou sofrendo ameaça online. Então, a gente se sente, às vezes, deslocado. Porque o ser humano precisa... E esse princípio da participação, ele quer dizer o seguinte, é uma pergunta que eu tenho que fazer para nós hoje, né? Qual é o seu objetivo na vida? Todo mundo tem que ter um objetivo, um plano, um alvo, uma coisa que é o mais importante. Então, tem gente que o seu objetivo principal na vida é o seu trabalho. Que passa a... Está errado? Não, gente, eu não estou falando que está errado, tá? Você tem o alvo do seu trabalho, da sua profissão. Então, você vai estudar... Eu dava curso de administração no salão, e eu sempre dizia para as meninas, você tem que ter um foco. Então, se você quer ser um bom cabeleireiro, não vai fazer curso de corte e costura. Faça curso de colorimetria, faça curso de penteado. Para você ser bom, você tem que focar numa coisa. Não adianta você querer se especializar numa coisa, e cada dia você faz um negócio. Cada seis meses você está fazendo um cursinho diferente. Então, foco. Então, de repente, tem gente que o objetivo maior na vida é trabalho. Tem gente que é casamento. E hoje em dia, as pessoas descem um pau em mulheres que querem se casar. Que o projeto de vida é constituir família. E isso é muito louvável. Exatamente porque muitas mulheres não investem na sua família, é que nós vemos uma sociedade doente. Os filhos largados à própria sorte, criados pela escola, criados pelos moleques da rua. E as mães que terceirizam a educação para os professores. E agora, então, o pior, né? Terceirizam a educação para o telefone. Então, a minha mãe trabalhava pra caramba. E, no entanto, o tempo que ela tinha de folga era sempre com a gente, conversando com a gente. Então, falta de tempo é desculpa. Porque você pode ter um tempo de qualidade. Bom, mas tem gente que o objetivo é casamento. Tem gente que o objetivo principal da vida é dinheiro, tá? Ah, mas trabalho e dinheiro é a mesma coisa. Não, não tem os viciados em jogar na loteria? Que acham que a vida só vai mudar quando ganhar rents milhões de dólares? Eu conheço um cara que ele diz o seguinte, que ele vai fazer obra social o dia que ele tiver 10 milhões de dólares no banco, porque aí ele vai fazer obra de caridade, filho. Não vai ter nunca. Porque se ele não sabe administrar 100 dólares, como é que ele vai administrar 10 milhões de dólares, tá? Então, esquece. Mas eu não falei isso pra ele, né? E tem gente que o objetivo é ser, ter um físico maravilhoso, escultural. Então, o que esse povo vai fazer? Controla a dieta? Vive na academia? É errado? Não, é certo. Tudo isso que eu tô falando pra vocês são coisas que a gente tem que fazer. Mas eu pergunto o quê? Qual é o seu objetivo real na vida? Eu vou contar uma história que vocês já estão careca de ouvir, mas eu vou ter que contar, porque tem gente que tá ouvindo, que eu vou falar do seu Milton Koch. Vocês sabem, o seu Milton Koch era o meu pai. Eu não vou contar toda a história dele, mas eu vou contar a história do brócolis, porque quem não... Quem ouviu, tá nos ouvidos. Quem não ouviu, vai ver que ele adorava brócolis e ele não comia brócolis, porque com o pé de brócolis, que ele comia hoje e amanhã já tinha ido, ele mandava quatro ou cinco bíblias pra China, né? Então, esse era meu pai. O objetivo dele na vida, ele era aposentado, ele era separado, que minha mãe separou dele, ele era tenente da polícia, e ele andava na rua parecendo indigente. Ele não se preocupava, ele era muito saudável, se preocupava com o corpo, a comida, só tudo natural, tudo assim, e usava umas roupas horríveis, porque ele não podia tomar só, porque era muito branco, então ele parecia um andante mesmo, meu pai. Mas o dinheiro dele, ele canalizava pra missões. Então, era o objetivo da vida dele. E nós vemos que, hoje em dia, todas essas coisas que eu mencionei, você tem que ter na sua vida. Porém, eu quero saber o seguinte, eu quero que cada uma chegue à conclusão no final do nosso encontro, né? Qual é o real objetivo da sua vida? Porque todas essas coisas vão passar. O seu trabalho, um dia você vai aposentar. O seu casamento, um dia vai acabar. Sabe por quê? Não tô falando que você vai separar, não, mas um dia um dos dois morre. E quando a gente casa lá na igreja, de mãozinha andada, é até que a morte o separe. Então, quer dizer que a morte também se para, tá? No casamento, não sobrevive a morte. Tem gente que fica aí arrastando corrente porque o ex-marido morreu, entendeu? Mas o casamento acabou. Então, o casamento acabou. O dinheiro acaba. A saúde acaba. O que é que não acaba? Então, o meu real objetivo, o que motiva a minha vida, está preso em alguma coisa que vai acabar ou em alguma coisa que é eterna. Então, nós vemos nos quatro evangelhos, os quatro evangelhos sempre falam um complemento e o outro, né? Em uma outra palavra, eles falam da grande comissão. Então, João, eu vou ler uns textos aqui dos evangelhos que falam sobre a grande comissão, que eu acho que é o que realmente vale a pena. João descreve assim, que é Jesus falando, né? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo que os campos já branqueiam para a ceifa. Aí, depois, Jesus se encontrou com os discípulos, depois a ressurreição e falou, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Mateus, eu acho que é a cerejinha do bolo, Mateus 28 diz o seguinte, tá? Mateus fala, Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E o melhor! E é isso que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí, ele falou isso na hora que ele estava subindo. Então, a grande comissão é o quê? É o que Jesus nos enviou a fazer. Nos motivou a fazer. Nos estimulou a fazer. Que é uma coisa que é eterna, que não tem fim. Isso não quer dizer que você precisa ir morar no mostreiro, que você precisa largar a sua vida. Muito pelo contrário. Você pode estar envolvido na participação desse projeto aonde você está. Tá? A Larrube cozinhando, deixando as pessoas maravilhosas maravilhosas, saudáveis. A Sayonara deixando as pessoas lindas, né? E pode estar participando da grande comissão aonde você está. Quem conhece o Jocum? O Jocum é um projeto que chama Jovens com uma Missão. E o fundador diz o seguinte. Onde não há ide, não existe ex. Então, o que diz o seguinte? Está falando sobre Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias. Mas o versículo começa com ide. Então, se não tiver o ide, não vai ter o Eis que estou convosco. Entenderam? Entenderam de novo. Onde não há ide, não vai existir ex. Porque o texto diz e ide por todo mundo e fazer discípulos. E Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o chamado urgente é ide. E ide é você ir até onde você está. Nossa, ide aonde eu estou? Exatamente. O que você está fazendo? Então, nós temos alguns chamados na nossa vida. O primeiro, nós temos o chamado urgente. Ide, quem estuda português, vamos falar com a nossa professora, a Ana, que é professora. O ide é o imperativo. Ide é o imperativo do verbo ir. Interativo é o quê? É uma ordem. Não é assim, ai, se você quiser, você pode ir. Não, é ide. Quer dizer, go, vá. Não tem negociação. Ide por todo mundo. Então, é um chamado urgente para hoje. Hoje, dia 10 de abril de 2022. Hoje eu estou falando, ide. Mas eu vou ide para onde? Eu já fui ide de manhã, eu já fui ide de ontem, hoje é domingo, e eu vou ide como, né? Então, nós vamos ver lá. O ide é o chamado à responsabilidade. A igreja, como corpo de Cristo, só vai estar cumprindo o seu papel na Terra quando todos nós estivermos indo a algum lugar. Ah, e a pergunta, aonde você está cumprindo o seu ide? Às vezes, você está fazendo o seu ide sozinho, dentro da sua casa e com o seu esposo. Às vezes, o seu ide é abençoando a vida do seu esposo. Ah, mas eu não quero falar porque ele é um vagabundo cachaceiro. Não precisa. Convença ele com o seu comportamento, você está testemunhando na vida dele. Então, você tem que ter consciência do seu ide. Aonde é o seu ide? Gente, se você tiver uma religião que você fica sentado no banco da igreja batendo o cartão sem o papel do ide, você não está cumprindo o seu papel como igreja. Você está sendo falha. Então, a igreja, em sua totalidade, só vai estar cumprindo o seu papel quando todos estiverem indo a algum lugar. Então, eu pergunto agora, nós estamos em cinco meninas e mais as que vão ver esse vídeo no YouTube depois. Aonde você está indo? Às vezes, você está indo na sua escola, você está indo no seu trabalho, você está indo com seus filhos, você está educando seus filhos, você está indo no grupinho das tias do WhatsApp, que falam tanto que grupo de tias do WhatsApp, gente, agora nós temos até mais um, depois eu conto para vocês, que são as tiazinhas do WhatsApp. Eu virei tia do WhatsApp, mano do céu, fim de carreira. Mas eu estou achando mó legal, isso é que é o melhor. Então, você pode, está fazendo o ID, aonde você está, mas você tem que ter essa consciência, eu só vou estar cumprindo o meu papel como igreja se eu estiver indo. Não, mas eu não posso ir, estou doente, estou na cama. Ah, você está? Põe a de joelho e faça o seu ID orando por aqueles que estão indo. Então, você viu que complicou, né? Quer dizer, não tem desculpa, não tem desculpa, eu amo a vida por causa disso, bota o povo no canto mesmo, contra a parede. Vai ou vai, tá? Então, o chamado é responsabilidade. E aí, você pode ir pessoalmente, financeiramente ou sobrenaturalmente. E, vamos dar um exemplo da Isabel. A Isabel é uma amada nossa brasileira que mora aqui, que ela está indo fazer um trabalho no Maranhão. E ela vai, agora, deve estar com uma casa lá, ela vai ficar mais lá do que aqui. A Isabel está indo, tá? Então, ela está fazendo o ID dela indo, mas eu não posso ir com ela. Eu posso ir como? Eu posso ajudando financeiramente ela ir. Ajuntando roupa, ela leva caixas e caixas, põe de roupa para levar, ela trabalha em umas comunidades quilombolas, lá no meio do Maranhão, onde não tem nem onde comprar. Uma vez eu me ofereci a dar dinheiro para ela, ela falou assim, olha, dinheiro só para mandar as caixas, porque eles não têm onde comprar coisas. Então, a gente manda as caixas fechadas, que chega de navio e tal, tal. Então, você pode ir, ir, você está indo, tá? Financeiramente. E aí tem a outra, sobrenaturalmente, quando eu não posso ir, mas eu estou de joelhos orando pela vida da Isabel, para que o Senhor dê cobertura na vida dela, do marido dela. que Deus cuide das filhas dela, enquanto ela está cuidando dos filhos de Deus, entendeu? Então, você pode fazer o seu ID até internada no hospital, com bando e tudo, porque você pode estar orando. Então, o ID é uma responsabilidade, você pode ir de qualquer jeito, é um comprometimento. Aonde e como eu posso ir? Já um chamado a totalidade. Então, nós vamos ver, o foco da Bíblia diz o seguinte, ir por todo mundo. Gente, todo mundo, quando a Bíblia fala todo e tudo, é tudo mesmo. Tá? Então, você fala, ah, as que estão aqui nos Estados Unidos, mas a Isabel tem condições de ir para o Maranhão, eu não posso ir para o Maranhão. Ok. Gleide, você pode ir, né, em Pitangueiras, na rua da sua casa, também faz parte do mundo. Ana, você pode ir bater perna lá na praia, né, na praia da, ai que chato, na praia da Califórnia, ai, Califórnia é grande. Ela vai fazer o sacrifício de fazer o Weed, caminhando pelas praias da Califórnia, é o Weed, porque também faz parte de todo mundo. Tá? Então, a Larrúbia, você sabe o que ela faz na quinta-feira? Ela entra nos nossos estudos, num campo de futebol, que ela vai lá o filho para jogar, ela pode fazer o Weed, o mundo também é o campo de futebol. Então, depende de onde você está, é todo o mundo. Você pode sair, mas o mundo também é o seu vizinho. O mundo também é o seu colega de trabalho. E o mundo também é a sua família. Tá? Então, quando eu falo tudo, tudo, a Bíblia diz que uma geração, uma geração futura, ela vai agir de acordo com o legado da geração anterior. Então, o que é que eu estou dizendo? Hoje, eu tenho a leitura que eu estou cumprindo, sendo a colheita da oração do meu pai. O meu pai, infelizmente, eu não creio que os pais dele oraram pela vida dele por isso, porque não conheceu o Senhor, mas o meu pai orou muito para que eu estivesse fazendo isso. Eu nunca percebi. Hoje que eu sei, depois que ele morreu, que eu percebo o quanto ele fez por isso. E eu fico muito com a minha irmã essa semana. Minha irmã é policial aposentada. Sabe o que ela está fazendo? Discipulado com preso e família de preso por correspondência, tá? E ela faz capelania no batalhão da polícia. Ela é aposentada, é o ID dela. Ela tem acesso aos presídios, é o ID dela. Ela tem acesso aos colegas de trabalho, é o ID dela. E eu pergunto, qual que é o seu ID? Qual que é o seu todo mundo? Então, você está fazendo o seu todo mundo com as pessoas que estão do lado? Você vai motivando a próxima geração a fazer isso. E aí, a comissão de Cristo, gente, olha, Isaías escreveu uma coisa lá, gente, Isaías, faz tempo, e ele diz o seguinte, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Como que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor se não tiver quem vai? Se eu não estiver cumprindo o meu ID? Tá? Olha, olha só, gente, isso é a grande comissão, é a participação no reino. Ou você se converteu só pra alivar a sua alma do inferno e ficar bonitinho no céu tocando harpa. É isso que você quer? Vou te dar uma triste notícia. Não é isso não, tá? O que vai rolar depois, se você pensa, você vai ficar andando em ruas de ouro com aquele vestidão branco, ouvindo a mulher tocar harpa, esquece, porque a vida eterna é muito mais do que isso. A vida eterna, sabe quando começou? Começou no dia que você resolveu caminhar com Cristo. Não vai começar quando você morreu, porque a vida eterna é eterna. Ela começou no dia que você trocou a morte pela vida. Amém? Nós temos um chamado à simplicidade. Mas como que eu vou falar se eu não sei? Eu não tenho retórica. Eu não sei o português. Eu não conheço a Bíblia suficiente pra falar. Ok. O que que diz o seguinte? Paulo ressaltou que a simplicidade do evangelho quer dizer o seguinte, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. eu não tenho vergonha das pessoas saberem que eu sou cristã, que eu sigo a Cristo e que eu sou uma cidadã do céu. Eu não posso ter esse tipo de vergonha. Sabe por quê? Tem gente que precisa ouvir o seu testemunho. Tem gente que precisa ouvir o testemunho do drogado, do ex-drogado. Tem gente que é simples dona de casa como eu e precisa ouvir o testemunho de uma pessoa que foi criada na igreja, que nunca saiu da igreja e que, no entanto, teve uma vida transformada. Então, é muito lindo. A Rebeca, ontem, a gente estava num restaurante e ela falou assim, é, eu acho engraçado porque as pessoas valorizam o testemunho de quem. Ai, porque eu me prostituía, porque eu vendia draga, porque eu era assassino. E as pessoas não valorizam aqueles que nunca saíram da igreja, porque tiveram os mesmos apeios. E foi muito forte a Rebeca falar isso pra mim. Quer dizer que ela teve as experiências, a oportunidade de sair fora e ela falou, você se manter firme, eu acho que é muito mais difícil do que você sair e voltar. Então, o seu testemunho pode abençoar a vida de alguém. Então, não se envergonhe do evangelho e fale pras pessoas o simples, porque quem convence não é você, é o Espírito Santo. Então, fale o que Cristo fez por mim. A minha vida agora é assim e agora é diferente. Eu já contei aqui a história da menina que era empregada doméstica e a patroa percebeu que ela estava diferente porque ela parou de jogar lixo embaixo do tapete. Ela não tinha como falar pra patroa do amor de Cristo, mas a patroa percebeu, quer dizer, ela achava que enganava a patroa, né? E a patroa percebeu que ela não mais jogava lixo embaixo do tapete. Então, o que que tá mudando na sua vida pra você abençoar a vida do seu esposo, pra abençoar a vida dos seus filhos, da sua vizinha, em que que você tá fazendo a diferença? Qual é o seu todo mundo, né? E aí nós temos o chamado à finalização. Cristo ressaltou esse fato dizendo o quê? Eu ainda ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas que que me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui, Jesus tá falando pra judeu, e ele tá falando que as ovelhas não é o grupinho, sabe? Os membros da diretoria, sabe? Os membros aqui que vão dizer que eram judeus, então os menininhos da igreja, nossa panelinha, não, não, ele tá falando que ele tem ovelhas de todos os apriscos, aprisco é o curral da ovelha, tá? E ele tem ovelhas espalhadas, e ele, e o anseio dele é que todos sejam um só rebanho com um só pastor, que é Jesus Cristo. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês, não é pastor que gera ovelha, o pastor cuida da ovelha, o que gera ovelha é ovelha. É, sabia disso? Não é pastor que gera ovelha, quem gera a ovelha é ovelha. Você tem que gerar as ovelhas e o pastor que cuida. E no rebanho de Cristo nós somos as ovelhas e ele é o pastor. Amém? E se você também, agora vamos mudar aqui, se você acha que o líder da sua igreja é que ele tem que gerar a ovelha, ô cabeçuda, não, é você que tem que gerar a ovelha. Ele tem que gerar assim como ele é a ovelha também, mas é você que tem que gerar a ovelha. E o nosso pastor é que vai cuidar. Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. E aí nós temos um chamado à transformação do mundo. Doutor Stanley, não sei falar o sobrenome dele, meu inglês ainda não dá pra isso, ex-presidente internacional da visão mundial diz o seguinte, presta atenção que é lambada na minha cara. paremos de nos queixar por não termos tempo, não termos pessoal suficiente, dinheiro suficiente e equipamento suficiente. Isso simplesmente não é verdade. Não há falta de nada de que necessitemos, apenas divisão, oração e vontade. A oração é um recurso imediatamente disponível para nós. se mais cristãos estivessem ajoelhados orando, mais cristãos estariam em pé evangelizando. Qual é a sua desculpa para não cumprir o ID? Eu não vou passar sozinho. Aqui eu acho o máximo, eu não tenho pessoal suficiente, dinheiro suficiente, nem aparelho de som, equipamento, ele fala isso não é verdade, quer dizer, você está mentindo. não há falta de nada de que necessitamos. Sabe o que é a que falta? Vontade, visão e oração. Então, vamos estar de joelhos para as Isabel's estarem indo. Eu estou falando da Isabel porque ela estava aqui no nosso chão ontem, é uma pessoa que a gente ama muito. Mas quantos dos nossos missionários estão precisando de aporte espiritual? E aqui, ele fala inclusive de você se colocar de joelhos pedindo para Deus abrir a porta para o missionário. E você já fez isso? A gente só ora depois que o missionário vai. Mas você já parou para orar pedindo para que certa região Deus mande algum missionário? E será que você está disposto a orar? E depois vem uma campanha pedindo para você dar 10 reais ou 10 cruzeiros, 10 reais ou 10 dólares ou sei lá que dinheiro que é? E você fala ah não, mas isso aí o Ministério de Missões da minha igreja que vai dar. Eu vou esperar ter 10 milhões de dólares para poder ajudar o grupo missionário. É isso? Então hoje é comprometimento. A última coisa, gente, a última coisa que Jesus falou antes de subir, ele falou, juntou a galera, falou isso e subiu. ele disse que ide por todo mundo e fazer discípulos e eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele mandou e fez uma promessa. E aí tem um, eu vou terminar com um sonho, vou ler o sonho do cara, o cara que teve o sonho, foi um sonho, tá? Não foi, não foi verdade, até eu apaguei aqui o nome do cara, depois eu mando para vocês, que ele chama o sonho de vitória e ele diz o seguinte, ele dormiu e ele teve um sonho que ele viu um rei sentado no trono, o grande rei, né? De cada lado do trono ele viu grandes anjos, Uriel, Rafael, Miguel e Gabriel e perante o trono ficava um outro anjo, o anjo do livro e ao seu lado ficava um dos mortais. Quem é este que trouxe, que trouxeste e o que ele quer? Perguntou o rei. Ó rei, esse homem foi o grande inventor que jorrou luz sobre o mundo do caminho dos homens e todo mundo. Então, o rei disse, manda-o para aqui, manda para cima, entregue ele para Uriel, que é o anjo da luz. Aí, o homem subiu. Imagina a fila na frente do trono, né? Então, subiu o outro homem perante o trono. Quem é esse? O que ele quer? E aí, o anjo respondeu, esse homem foi um grande filósofo que pensou segundo os teus pensamentos, respondeu o anjo. O anjo, o rei olhou e disse, envio-o para cima, deixou com Rafael, o anjo da razão. E ele subiu e foi ao lado do Rafael. E o anjo trouxe um terceiro mortal ao trono. Quem é esse? O que ele quer? Falou o rei. Esse homem foi um grande patriota e com sua espada livrou seu povo das mãos do tirano, informou o anjo. manda-o então para cima e deixa com Miguel, que é o anjo da espada. E respondeu o rei. E ele foi com Miguel. E o quarto mortal veio perante o trono. Quem é esse? O que ele quer? Aí, perguntou o rei. Esse homem cantava músicas sacras em seu louvor. O rei todo poderoso, cânticos que ainda decou pela igreja do Deus vivo. E o rei disse, envio-o aqui para cima e deixa ficar ao lado do Gabriel, que é o anjo da música. E ele foi. Então o anjo trouxe o outro mortal perante o trono. E eu fiquei imaginando quem era aquele que ninguém trouxe. Não havia nada grandioso nessa pessoa. Seus olhos não pareciam ser de um gênio. Sua face estava maltratada pelas provações da vida. Era um homem simples e comum. Por que, pensei, esse homem foi chamado? E o rei falou, quem é esse? E o que é que ele quer? E o anjo olhou para o grande livro e erguendo a face com um sorriso disse, esse era um homem simples, comum. Por que, pensei? Esse homem foi chamado e o rei falou, o anjo olhou para aquele grande livro e erguendo a face com um sorriso, esse homem ganhou uma alma para Cristo. E eu não consegui ouvir o que o rei do seu trono disse, pois o céu inteiro foi totalmente coberto com um grande alarido, pois os anjos, os arcantes, os querubins, os serafins e todas as hostes celestiais estavam cantando e gritando e regozijando-se pela alma que foi redimida. Isso quer dizer o quê? É um sonho que o cara teve. Mas é a verdade bíblica. Há muito mais festa no céu por uma vida que se arrepende do que por todos os outros feios. Você pode construir estradas, construir templos, você pode fazer isso, Deus te capacitou para fazer todas essas coisas, mas o que tem mais valor é você resgatar a alma perdida. Então, eu pergunto, seu id está sendo colocado em ação? Como? Como você pode adaptar a sua vida de hoje para cumprir o id? Para cumprir o id? Foi a última coisa que Jesus falou. E o texto que a gente termina aqui, Romanos 1, 16 e 17, ele diz assim, Pois eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé e como está escrito, o justo viverá pela fé. A pergunta é, você se envergonha do evangelho? Você é 007 de Cristo? Sabe, agente secreto? Você tem vergonha de dizer o que você está fazendo, o seu papel na Terra? Para poder ser aceito no grupinho que você está, não ser chamado de fanático, de careta ou de babaca? Qual é o seu, a sua função no planeta? Então, eu vou voltar à pergunta inicial. Qual o seu objetivo real na vida? São coisas que vão se limitar a 70, 80, 90, 100 anos de vida ou o real significado, o real objetivo da sua vida é fazer a diferença? E a cada um que você traz para Jesus, tem festa no céu. Já pensou? Você chega lá e Deus fala, e aí, Ana, o que você fez lá na Terra? E a Ana abria a mão e está lá cheia dos nomes das pessoas que ela levou para Cristo. É isso que nós ansiamos. não é para ter recompensa, não é pensando lá, aí nas pedrinhas da coroa, que rua de ouro que eu vou andar, não, quantas pessoas eu consegui tirar da escuridão, tirar da... Nós acreditamos na vida eterna que só existe dois caminhos. Quantas pessoas você conseguiu resgatar? Quantas pessoas você conseguiu alcançar com o amor de Cristo, aquele que foi dado a você gratuitamente? e às vezes você não precisa ter uma boa retórica, você não precisa saber falar direito, nada, nada, não. Vai, faça com o que você tem na mão, porque quando Davi matou Golias, ele tinha cinco pedrinhas. O que ele tinha era cinco pedrinhas. Quais são as pedrinhas que você tem na mão hoje? Porque a guerra não é sua, quem convence é o Espírito Santo, você tem que pegar o que você tem e aí nós vamos ver o inferno abalar, porque cada um que a gente resgata de lá tem festa do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ponho vocês esse desafio hoje. Aonde é o meu ID? Como eu posso fazer o meu ID? Não vou nem dar opção pra você ter o outro objetivo na vida, não, porque não tem, tá? Eu não vou ser politicamente correta, eu não sou, não sou. Eu acho o seguinte, não tem opção, se você está disposta a aprender da palavra de Deus, se você é transformada pelo amor de Cristo, você tem que cumprir o ID, nem que seja dentro da sua casa, com o seu esposo, com os seus filhos, no seu trabalho, com a menina da padaria, com a carteira que te traz cargo, com a entregadora da Amazon, sei lá, sei lá, ID por todo mundo. pregada, gero a toda criatura. E isso está falando todo, qual é o meu todo mundo, se eu estou cumprindo e o que eu posso fazer? Use as ferramentas que você tem, use as armas que você tem, e como diz aqui o nosso amigo do Stanley, não sei o meu sobrenome, vou tentar falar, mas não aqui pra não queimar minha cara, tá? Mas ele diz o seguinte, você não tem falta de nada, se você não está fazendo, você tem falta de visão, de oração e de vontade, porque você pode fazer o ID aonde quer que você vá, aonde quer que você está e com o que você tem. Eu não posso ir, eu posso patrocinar, eu não posso patrocinar, eu posso orar. Você pode fazer o seu ID de alguma maneira, então você está sendo confrontado hoje pra fazer o seu ID, não importa a circunstância, tudo vai ser desculpa, porque a capacidade você já tem. E aquele que chama é aquele que capacita, amém? E só fazer parte do time que está ganhando, pensa! Fazer parte do time que já venceu, mano do céu! É isso aí, que Deus abençoe essa semana e que nós possamos ser confrontados com essa palavra todos os dias, aonde quer que você vá, que você seja a luz do mundo, que você seja sal da terra e que as pessoas sejam atraídas a Cristo de olhar a sua vida e ansiar pra ter o estilo de vida que você tem. Amém? Boa semana pra vocês! Tchau, tchau!